A nova Previdência ficou para o segundo semestre e o Congresso já se movimenta para discutir outra reforma, a tributária, que como vocês ouviram também é prioridade para o governo. Vamos então conversar com o repórter Glauco de Queiroz que vai explicar para a gente essa tramitação. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, após a Previdência, a reforma tributária será o próximo desafio do Congresso Nacional. E é um tema difícil, já que prevê a redefinição dos impostos no país e mexe com a receita de estados, municípios e também da União. Existem pelo menos duas propostas no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. De modo geral, elas pretendem simplificar o sistema tributário brasileiro, considerado bastante complexo. Na Câmara, um projeto de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, ele está em discussão desde a semana passada em uma comissão especial. Ele acaba com três impostos federais, o IPI, o PIS e o COFINS, um estadual, que é o ICMS, e também o municipal, o ISS. Isso substituiu cinco pelo IBS, que é o Imposto Único sobre Bens e Serviços, que valeria para estados, municípios e União. No Senado, também tramita, desde a semana passada, um outro projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E já existe aí uma discussão aí dentro do Congresso, para que o relator do projeto na Câmara acolha aí alguns trechos, alguns itens da proposta do Senado, para que mais à frente aí facilite a união desses projetos, mais à frente aí na tramitação. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.